Vim o canjele, abre a roda Leva com QG pro meu samba Nesse caminho de fé, vencendo a escuridão Agarrando o povo da aclimação Vim o canjele, abre a roda Leva com QG pro meu samba Nesse caminho de fé, vencendo a escuridão Prepara o capacete que ela vem perdendo Explode a aclimação Laroiê, morrida e cozinhada Abre os caminhos, guardiam da fé O mensagem entra e chorou Canta aí, amor Vai ter cheio, prepare o clave, abre a gira Sai a roda, me brinca, tem que ir com mochila Abre a porteira e deixe a fama de passar És o bem que eu inventar Quebra os brilhões e deixa voar É quem nos procede o poder Aguíê! Aguíê! Reflete o meu caminhar e me guia Sob o barão do ar, incenteia O feio do meu caldeirão é magia Quem crê a capa, escapa, carrega a proteção A sua força não falha e tenebra a gratidão Ele fará, relógio e o bar, traga coragem e justiça Te amo! Te amo azul e branco Primeiro em nossas vidas Passado ancestral Presente na avenida Treta, memória, salve a história A dualidade entre o bem e o mal Futuro! Futuro! Nascer! É pra sair do chão! É carnaval! É carnaval! E no canjelei abre a roda É batuquejê! É batuquejê! No meu samba Nesse caminho de fé Vencendo a escuridão A garra do povo Da aclimação Aroíê! Aroíê! O Vidaíco, o Vidaíco, o Vidaíco, o Vidaíco Abre o caminho O Vidaíco, o Vidaíco, o Vidaíco Boa noite, moço O mensageiro entra em Boa noite, moço Que amor Vai ter xirena e papo Abre a xira Sai a rodada, pimpada, nem de bobochira Abre a ponteira e deixa a falange passar É surpreender o libertar Queda os rilhões e deixa voar É que nos concede morrer Amor e... Aroíê! 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 Reflete o meu caminhar e me guia Sou no clarão do luar e chegueia No ferro do meu caldeirão tem magia Aluminha! Reflete o meu caminhar e me guia Sou no clarão do luar e chegueia No ferro do meu caldeirão tem magia Quem tem a capacidade para pegar a opção A sua força não falha, eterna gratidão Elevará, emojo, bará, traga coragem e justiça De arma azul e branco, ribeiro em nossas vidas Passado ancestral, presente na avenida Preta! Preta a memória, salve a história Dualidade entre o bem e o mal Futuro! Futuro! O queijo pro meu samba Nesse caminho! Nesse caminho de fé Vencendo a escuridão A cara do povo da aclimação Viva o corpo! Viva o corpo! Viva o corpo! Abre a roda Aroíê! O queijo pro meu samba Nesse caminho de fé Vencendo a escuridão A cara do povo da aclimação A cara do povo da aclimação Nunca duvide da nossa tradição Aqui é aclimação, meu irmão Pode tirar o capacete que a pedrada já foi dada Segura, segura!